Eu preciso trocar ela do vaso, como essa daqui, por exemplo, ou esse arranjo. Eu recebi esse arranjo, que é bem bonito. Eu preciso tirar daqui, eu tenho que plantar numa terra. O que eu devo trocar o substrato dela? Como eu falei, a planta é uma planta epífita, você vai usar o substrato adequado para a orquídea. Que já existe o substrato comercial, né? E somente após a última botãozinho abrir, e quando ela começar a morrer as flores, que você vai fazer esse transplante. Nós vamos repetir isso posteriormente. Aqui, com o arranjo assim, você pode molhar justamente com o spray, né? Dentro do substrato somente assim. Você joga um pouquinho assim, e evitar que a água fique acumulada dentro daquele arranjo. Ela não gosta, então, quando o substrato fica muito úmido, é muito úmido. Muito úmido, não. E normalmente esses arranjos que tem, é melhor quando vem, você tirar daquele embrulho todo que tem, que muitas vezes vem esponja floral, né? E aquilo é prejudicial, a esponja floral é prejudicial demais as raízes, principalmente falenópolis. Certo. Quando a planta vai ser necessário você mudá-la de vaso, o substrato, em média, ele dura três anos. Você vai plantar ela num vaso que ele possa crescer durante três anos. Certo. Ou você vai mudar quando a planta estiver saindo fora do vaso. Qual é essa aqui? Você está vendo? Essa aqui eu trouxe para a gente replantar ela toda e mostrar como que faz adequadamente, né? E no caso do falenópolis, o falenópolis tem um crescimento diferente. Ele... Por exemplo, as raízes dela aqui estão expostas. Isso. Está na hora de ir para um vaso maior ou não? Não, não. O falenópolis gosta muito de vaso de plástico. Os vasos assim, né? Como o crescimento dele não é no sentido horizontal, ele tem um crescimento mais simpodial, você planta ele no meio do vaso. Sim.